Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Número de sócios, glorioso, atinge marca histórica. Casa cheia, apenas com sócios, Botafogo já garante bom público para o próximo domingo. Venda para o público geral a partir de amanhã. Não tem jogo fácil, o próximo adversário de Fogão venceu ontem um rival carioca por 2 a 0. Exposição, o glorioso é hoje o clube com maior visibilidade na mídia nacional. Cláudio Caçapa assume como treinador, clube da Eagle Holdings, igual, conteúdo robusto. Antes, aquele recado especial, aposte na PagBet, cotações altíssimas. Você faz o seu depósito via Pix, faz o seu saque via Pix também. E faz o seu cadastro sem burocracia. Tem um link no primeiro comentário fixado deste vídeo. É o link do canal Fabiano Bandeira na PagBet. Lá você faz o seu cadastro com tranquilidade e fica apto a jogar na empresa que te dá cotações altas. PagBet acertou, tá pago. Lembre que você, apostando na PagBet por intermédio do link do canal Fabiano Bandeira, contribui com o nosso crescimento. Pois é, galera. 50 mil sócios. O Botafogo atingiu a marca histórica e já passou. Está caminhando para os 51 mil. No momento do início da gravação deste vídeo, 50 mil, 290 sócios. Marca histórica para o Glorioso. Vamos por mais. A torcida do Botafogo tem capacidade. O clube vive um grande momento. O time é líder disparado. 11 pontos à frente do segundo colocado no Campeonato Brasileiro. E está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Botafogo vai enfrentar o Guarani do Paraguai nas oitavas. Tem, sim, muita possibilidade de passar para as quartas. Depois tem sempre final. Final. Tomara que o Glorioso seja campeão da competição internacional. Tomara que o Glorioso seja campeão brasileiro. Mas o fato do Botafogo estar disputando com grande chance já faz com que a torcida realmente chegue junto e você pode chegar junto também. Se não for sócio ainda, mas tiver condições, seja sócio do Glorioso. Viva o momento. É muito bom viver o que estamos vivendo. O que vai acontecer para frente, não sabemos. Mas o Botafogo, mesmo quando não joga tão bem durante toda a partida, busca. O Botafogo atual não vende fácil. O Botafogo atual se segura. O Botafogo atual faz o que fez no último domingo. Não foi tão bem. Grande parte do jogo tomou 2x0. Buscou o empate. 2x2. Por muito pouco, não virou a partida. É muito bom ver o time atual do Botafogo jogar. É muito bom ser sócio torcedor do Glorioso Botafogo de futebol e regatas. Estamos caminhando para os 51 mil sócios. Passamos de passagem pelos 50 mil. Inclusive, peço então para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Aí é de graça. É fácil. É rapidinho. É simples. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Vamos passar dos 45 mil... Eu ia falar sócios. Dos 45 mil inscritos. Em breve, vamos lotar o estádio Milton Santos apenas com os inscritos do canal Fabiano Bandeira. Apresente o canal para amigos botafoguenses, para outras pessoas que curtem futebol. Deixe o like, isso é muito importante. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives do canal Fabiano Bandeira. Então, Fogão com 50 mil sócios. Maravilha! E ontem o Glorioso anunciou que foram feitos mais de 15 mil check-ins para o jogo do próximo domingo contra o Curitiba, às 16 horas, no estádio Milton Santos. Hoje, devemos chegar perto da marca dos 20 mil, então. Só para os sócios, o Botafogo já garantindo um bom público para o próximo domingo. A partir de amanhã, as vendas abrem para o público geral. Deveremos ter casa cheia. Deveremos ter ingressos esgotados para o jogo do fim de semana. Botafogo e Curitiba, domingo, às 16 horas, no estádio Milton Santos. Horário excelente, tradicional do futebol brasileiro no fim de semana. Estádio Milton Santos, lindíssimo, com o time jogando com muita vontade, muita disposição e organização. Apoio total e vamos pela vitória. Só que o jogo não deve ser fácil. Ontem, o Coxa fez 2x0 no primeiro tempo em cima do Fluminense e segurou o resultado até o fim. Um gol de pênalti, depois o atleta do Curitiba deu um traço no Felipe Melo. Um drible lindíssimo, cruzou. Um estreante fez o gol, 2x0 para o Coxa. Então, o Fluminense tentou uma reação na segunda etapa, não conseguiu. O Coxa não permitiu. Venceu na marra, venceu bem. E chega cheio de gás ao Rio de Janeiro para enfrentar o Glorioso. Claro que durante a semana vamos entrar em nuances táticas, mas falando a respeito da parte comportamental, a influência do resultado de ontem pode ser boa para o time deles. Só que o Botafogo jogando em casa também tem essa parte mental muito tranquila e o time está muito confiante. O Coxa pode chegar aqui também confiante, mas o Glorioso é sim. Com todo respeito ao adversário favorito, tem que fazer a coisa certa dentro de campo para vencer. Acho que mesmo tendo vencido ontem, o Coxa vem com o time marcando mais baixo, marcando no campo de defesa, esperando o Botafogo, dando a bola para o Glorioso. Isso é o que eu penso hoje, terça-feira. À medida que eu for estudando o adversário do Fogão, vou trazendo mais detalhes para vocês. E falando em parte tática, organização e tudo isso, o técnico Claudio Caçapa foi anunciado como o novo treinador do Molimbic da Bélgica. Ele que era auxiliar permanente no Lyon, já estava no clube francês havia muitos anos, veio para o Brasil de férias com a saída do técnico Luiz Castro, assumiu como interino do Botafogo, fez um excelente trabalho, auxiliado por Lúcio Flávio. Quatro jogos, quatro vitórias, 2x0 no Vasco, 2x0 no Patronato, fora de casa, 2x0 no Grêmio. Na verdade, 2x0 no Vasco, 2x0 no Grêmio, 2x0 no Patronato, fora de casa, 2x0 no Red Bull Bragantino. Belíssima campanha do Claudio Caçapa à frente do Botafogo. E agora ele assume o Molimbic da Bélgica, o time está na primeira divisão e já vai estrear no próximo fim de semana contra o Gank. É um jogo difícil para o Molimbic logo na estreia lá no Campeonato Belga. Vou torcer muito pelo Molimbic, porque a partir de agora torço muito por Claudio Caçapa, que contribuiu demais com o Botafogo. Se o Glorioso for campeão brasileiro, esperamos que seja, tem possibilidade sim, a chance é real. Claudio Caçapa merece uma medalha, assim como Lúcio Flávio merece uma medalha. Galera, exposição. Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, vivendo um grande momento. Botafogo, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, é o time com maior exposição na mídia no mês de julho. O índice Cortex consegue mensurar e fez uma análise especial, uma pesquisa relevante. O Botafogo foi o time mais mencionado nas TVs, nos veículos de comunicação e na internet, nas redes sociais. Claro que a parte de mídia do clube potencializou isso, levando para o próprio Botafogo, nas redes, o que o torcedor faz fora dela. Então, a música do Segovinha, a música do Tapetim e outras tantas situações interessantes, e o Botafogo, junto com a torcida, acabou se colocando nessa condição. O clube é falado por conta dos hits, por conta dos memes favoráveis, e é falado também por conta do que faz dentro de campo. E quando mostra dentro de campo, todo mundo quer saber o que acontece fora de campo, como é a gestão. Então, você vê o CEO dando entrevista, vê o John Dexter falando também com a imprensa, ou então em rede social, você vê jogador a todo momento em canal de televisão falando sobre a campanha no campo, teve troca de treinador, teve técnico interino, teve chegada de treinador, e uma chegada muito relevante, porque o Bruno Laje tinha treinado o Wolverhampton da Premier League antes de vir para o Botafogo, tinha treinado também o Benfica e sido campeão lá em Portugal. Então, o Botafogo hoje, realmente, o clube a ser observado, é o time do momento. E a torcida está sabendo levar isso muito bem, índice de exposição altíssimo, o Botafogo é o time mais falado do Brasil atualmente. Que seja assim sempre, para o lado bom, e aí eu não estou falando para o lado bom, só querendo elogiar para o Botafogo, não é isso. É que o Botafogo continue fazendo as coisas da maneira correta, consiga vencer para que seja cada vez mais observado, mais comentado, que isso gere receita, que isso atraia patrocinadores, marcas parceiras, torcedores, fideliz e torcedores mirins, e assim por diante. Marketing, gestão, comercial, visibilidade, exposição, tudo caminhando lado a lado, e o Botafogo seguindo, porque o Glorioso é gigante. Estamos juntos, saudações alvinegras, a qualquer momento eu volto, aquele abraço. Detalhe, se você não viu, veja o vídeo que saiu às 5h15 da manhã. Este de agora está cheio de informação. O que saiu mais cedo tem nuances táticas importantíssimas, observações em cima do trabalho do técnico Bruno Laje, o que ele trouxe do Luiz Castro, do último jogo do Botafogo sem o Eduardo, com o antigo treinador, e o que ele fez com as próprias características para que o Botafogo pudesse empatar com o Santos no último domingo, quase virando a partida no final. Não perca, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Lembrando que o link do primeiro comentário fixado é para você se cadastrar com tranquilidade e apostar na PagBet, contribuindo também com o crescimento do nosso canal. Estamos juntos, saudações alvinegras, agora sim, aquele abraço. Valeu, fui!